A Vidente, Conchita Gonçalves, em que consiste o aviso, não posso revelar. A Virgem pediu-lhe para manter em segredo. Queira Deus que, graças a esse aviso, nos emendemos e comentamos menos pecados contra ele, diz a Vidente, Conchita Gonçalves. Em segredo a Conchita, ela transmitiu uma mensagem de forma particular ao Padre Lefinel, dizendo o seguinte. O aviso que a Virgem vai nos enviar é a maneira de castigo para nos aproximar os bons mais de Deus e para divertir os demais. Em que consiste o aviso, não posso revelar. A Virgem pediu-me para manter o segredo. Queira Deus que, graças a esse aviso, nos emendemos e comentamos menos pecados contra ele. O Padre Lefinel perguntou, causará mortes? A resposta foi, se morremos, não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo e senti-lo. O Padre Lefinel disse que, com palavras simples, precisas e muito claras, deviam bastar como deveriam ter bastado as da Irmã Lúcia em Fátima no ano de 1938, quando a irmã escrevia ao Bispo. Creio que, aquilo a que chamam de Aurora Boreal, é justamente o sinal que a Virgem me deu de que os acontecimentos profetizados estão próximos. Tais acontecimentos fizeram mais de 26 milhões de mortos. Sobre a natureza do aviso, temos a explicação da vidente Conchita, a tia Maximina, que ela depois escreveu. Diz-me que, um dia, iríamos sofrer um desastre horrível em todas as partes do mundo. Ninguém escapará. Os bons, para se aproximarem mais de Deus. Os outros, para se emendarem. Seria preferível morrer a suportar, por cinco minutos, que fosse o que nos espera. O padre Lefinier disse Já a sua realização será um novo motivo de credibilidade, anunciá-lo e reafirmá-lo a todos. É a solicitude mais fraterna que podemos ter para com o mundo. A vidente Conchita continua sua fala, dizendo Se eu não conhecesse o castigo que está por vir, explica a jovem. Diria que não há castigo maior do que o aviso, mas ele durará bem pouco tempo. Ainda explica, será horrível em grau máximo. Ah, se eu pudesse contá-lo a todos vós, como a Virgem me contou a mim. Ele é um fruto dos nossos pecados. Pode produzir-se de um momento para outro. Eu espero-o todos os dias. Se soubessem o que é, ficariam horrorizados. Por que não o torno a público, para que o saibam todos os que vêm aqui? Estou cansada de dizer, ninguém faz caso. Dias mais tarde em volta um assunto. Conchita, desde que me fez essas confidências, penso muitas vezes no céu. Eu também, responde a vidente. De modo especial, quando vou para a cama, tenho muito medo de que aconteça durante a noite. Não nos damos conta da medida, porque ofendemos ao Senhor. A Virgem Santíssima disse que todos sabem da existência do inferno e do céu, mas pensam nisso apenas por medo e não por amor a Deus. Por culpa dos nossos pecados, seremos nós mesmos a causa da natureza do aviso. Em outros esclarecimentos, a vidente, no ano de 1965, disse O aviso é uma coisa que vem diretamente de Deus. Será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Será como que há revelação dos nossos pecados de forma interior. Vê-loão e sentirão tanto os crentes quanto os não-crentes de todos os países. E mais, é como uma purificação para o milagre. É como uma catástrofe. Fará com que pensemos nos mortos. Ou seja, que preferamos estar mortos do que sofrer este aviso. Conchita ainda diz O aviso será uma correção de consciência do mundo. O Senhor o enviará para nos purificar, a fim de que podermos apreciar melhor o milagre, pelo qual provar-nos claramente o seu amor. Uma senhora interrogou a vidente Conchita, dizendo Sabe-se que está a aproximar-se da terra um cometa? Não será isto o aviso? Não sei o que é um cometa, mas se é alguma coisa que depende da vontade dos homens, não. Se, porém, depende de Deus, é possível. Saímos em direção à igreja, e a senhora continua a perguntar à vidente. Conchita pegou a senhora pelo braço e disse-lhe Reze por mim. Tenho muito medo, muito medo. Sim, sim, o aviso é terrível. Mil vezes pior que terremotos. A senhora fica pálida e pergunta Qual a natureza do aviso? Conchita diz Será como um fogo. Não queimará a nossa carne, Mas sentiremos no corpo e no espírito. Todas as nações e todas as pessoas O sentirão da mesma forma. Ninguém escapará E mesmo os não-crentes Conhecerão o temor de Deus. Mesmo que te metas em casa E feches a porta E os póstigos Não escaparais. Sentirás E verás Apesar de tudo Sim, é verdade Que a Santíssima Virgem Disse-me O nome do fenômeno. Este nome Existe no dicionário. Começa com A Mas pediu-me Para não revelar. Conchita Disse Estou Com tanto medo Sorrindo, ela pegou A sua amiga pelo braço E disse Sim, mas depois do aviso Tu amarás Muito Muito A Deus Em outras declarações A vidente Conchita Fornecido por Jacinta Em fevereiro de 76 Disse o seguinte O aviso será de muita curta duração Vai ser de alguns minutos Mas esse pouco tempo Tornar-se-á Tremendamente longo Pela dor que vai nos causar Virá sobre nós como um fogo do céu Que repercutirá profundamente No interior de cada um de nós A sua luz Veremos com toda a clareza O estado da nossa consciência Veremos O que significa perder a Deus Sentiremos a ação purificante De uma chama abrasadora Em resumo Será como passar pelo juízo particular Ainda em vida Na intimidade de cada um Em agosto de 1989 Jacinta Gonçalves diz O aviso está associado A uma invasão em Roma Em que o comunismo Jogará um papel muito importante E que estes acontecimentos Teriam lugar antes do aviso Que ocorreria Quando a situação Estiver no seu pior momento Esta purificação Tem um objetivo De nos deixar Em forma de milagre Ou de outra maneira Como poderíamos resistir A sobre-humana E maravilhosa experiência Que haveremos de ter no milagre Talvez fosse Por não ter passado Pelo aviso Que ocorreu A morte Do padre Luiz Andrão Horas depois De ter contemplado Aquilo que nem As meninas Ainda ouvem Irmãos Este é um depoimento Do aviso De cara Bandal A vidente Conchita Gonçalves Jacinta Gonçalves E junto Com o padre Lafineu A vidente Confirma Haverá sim O castigo O castigo Será uma forma De fogo Começa Com a letra A O nome Segundo a vidente Existe no dicionário Porém a Virgem Maria Pediu para que ela Mantesse o segredo Até que acontecesse O fenômeno O castigo Será uma forma De purificação De nossos corpos Nossa mente Nossa alma Para nos elevar E nos convertermos A Deus De forma Urgente E para sempre Então meu irmão A pergunta é essa Você já se converteu? Pergunte a si mesmo Se você já se converteu Se não Essa é a hora A hora de se converter É agora Não deixe para fazer O que pode ser feito hoje Para ser feito amanhã Ou no dia que o aviso Chegar Vai ser tarde demais Para sua conversão Eu tenho certeza disso Deus te abençoe Que a Rainha da Paz Abençoe seu lar Sua vida Sua família Dando alegria Prosperidade E união Amém Até mais Inscreva-se no nosso canal E receba gratuitamente Todos os vídeos No seu celular Ao inscrever-se Não se esqueça Toque no sininho ao lado Para receber as nossas notificações Deus te abençoe Não se esqueça Curta o vídeo Se inscreva no canal E toque no sininho Para receber as notificações Até mais Eu não mungkin Se inscreva no canal live Próximo Não se esqueça Legenda Adriana Zanotto